porque teve essa confusão ontem que chegou a tirar ali 10 bi durante o pior momento do dia chegou a tirar 10 bi de valor de mercado da Ambev e eu acho que foi o Gilmar que falou aí que tudo bem ficar sem Kit Kat agora sem a cervejinha aí é demais, é muita dureza deixa eu passar esse link aqui para o Matheus Matheus, segue o link, mil desculpas aí pode colocar na tela aí quando você tiver Marketplace, muitíssimo obrigado Renato Gangemi Marketplace, Henrique Duran, todo mundo lembra, menos eu eu estou com um problema terrível Americanos parecia ser um curta, virou um longa e agora parece que vai se tornar uma série com várias temporadas, Enzo, eu estou achando que é tipo aquele Candy Crush, cada hora tem um nível novo está no nível 827, eu tive que desinstalar eu tenho um problema sério com esses joguinhos de celular e o negócio não acaba nunca pois é, o Rodolfo falando o seguinte com o imposto de renda é assim você me deve, ele fala a Receita fala para você você me deve aí você responde, mas quanto que eu devo? e a Receita faz aquele método da inquisição você sabe, você sabe todos os seus pecados então, pode começar a falar eu não preciso falar para você, você pode falar para mim muito bem thank you very much Renato é o Marketplace aí bom, e aí teve esse probleminha aí todo mundo envolto nessa história da 3G todo mundo atrás de botar a mão no bolso dos bilionários da 3G e a Veja acabou soltando uma matéria aí que dava a entender ela não está tecnicamente errada, mas ela dava a entender que a Ambev teria uma dívida de 30 bilhões de reais em impostos a pagar um contencioso tributário porque ainda está em definição a Ambev acabou desmitindo isso também durante o dia mas eu conversei com o pessoal da consultoria que fez esse levantamento eles fizeram um levantamento com base nos relatórios de fiscalização da Receita Federal e na verdade esses 30 bilhões de impostos não são da Ambev eles são de todas as empresas da Zona Franca de Manaus que trabalham ali com um concentrado de refrigerante bebidas frias concentrado de refrigerante entre outras coisas o que acontece na Zona Franca de Manaus você tem um incentivo de IPI ICMS para levar dinheiro para lá para tentar diminuir as diferenças melhorar a concorrência de Manaus da Amazônia com o resto do país por causa da distância geográfica da dificuldade do local etc e tal então o que acontece quando você produz algo lá o imposto que você pagaria é transformado em crédito tributário então você paga um imposto lá mas o que você pagou vai ser descontado em outros impostos que você venha a ter e o que que as o que qual é a acusação da Receita Federal segundo esse levantamento aí da acelacerda consultores eles utilizariam de um eles se utilizariam de um subterfúgio para obter créditos tributários maiores então como que isso funciona vamos supor eu faço o concentrado de refrigerante lá em Manaus certo vendo para mim mesmo aqui em São Paulo para minha engarrafadora aqui a beneficiadora desse concentrado como insumo certo como eu vendo para mim mesmo essa essa conta vai acabar zerando né eu vendo para mim mesmo mas quando eu vendo eu coloco um preço mais alto por quê porque isso vai me gerar um crédito tributário mais alto imagina o seguinte se eu vendo a 10 e eu tenho 10% de imposto eu ganho 1 real de crédito tributário correto porque foi 10% de imposto em cima desses 10 eu ganhei 1 real de crédito tributário quando eu ganho esse crédito tributário aqui eu desconto um aqui então eu consigo diminuir a minha carga tributária como um todo então o que eu faço em vez de ser 10 eu cobro 100 de mim mesmo e aí em vez de 1 real eu ganho 10 reais essa é a acusação da Receita a Receita está discutindo isso nos órgãos administrativos lá com a Ambev e outras né Coca-Cola e outras empresas que produzem lá o concentrado de refrigerante entre outras coisas só estou dando um exemplo aqui e esse montante seria aí por volta de 30 bilhões de reais seria a dívida que as empresas de bebida fria teriam com a Receita Federal o levantamento da CELACERDA consultores indica aí que você teria mais ou menos 3 bilhões de 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 crédito fiscal gerado nessa operação né anual então todo ano você teria aí cerca de 3 bilhões de reais que o governo brasileiro abre mão para incentivar a indústria lá mas também segundo esse levantamento deles a geração de empregos lá seria por volta de 800 aí vocês podem fazer a conta aí 3 bi para você gerar 800 empregos né será que a gente não está gastando muito nisso se eu dividir aí 3 bi por 800 não fiz essa conta mas vai dar dinheiro a vera né talvez eu consiga até dar mais dinheiro para mais gente em Manaus do que incentivar esse tipo de coisa economicamente parece um pouco é um pouco não inteligente né mas o o Haddad e seus amigos aí provavelmente vão ver isso e não é não é estranho né que você veja por exemplo quando teve a redução de IPI o pessoal da Zona Franca de Manaus que tem empresa na Zona Franca de Manaus indo à justiça para brigar que não tivesse redução de IPI não zerasse o IPI por exemplo que era o que ia acontecer por que você se pergunta mas nossa os caras estão brigando para não diminuir o imposto essa é um essa é inédita é inédita porque se você zerar o imposto lá não há crédito tributário aqui beleza então bom ficar sempre atento a esse tipo de coisa de qualquer forma os 30 bi não se referem a Ambev a maior parte disso deve ser inclusive da Coca-Cola e boa parte disso está lá nas notas explicativas nos balanços da Ambev onde ela diz que tem provisionado um dinheirinho para pagar isso caso ela perca esse contencioso porque afinal de contas ainda é um contencioso ela pode ganhar certo então tem tem esse tipo de coisa está lá no balanço da empresa